A Câmara Municipal analisou o veto do Executivo ao projeto do vereador Pedro Tourinho do PT. Ele propõe que seja incluído no calendário oficial da cidade o arraial afrojulino da comunidade João Godito Ribeiro. Apesar de sancionado, o Executivo vetou parcialmente o projeto, alegando que os artigos 3º, 4º, 5º e 6º são inconstitucionais, já que dão atribuições concretas ao Poder Executivo. A justificativa da Prefeitura é de que você não poderia atrelar a festa àquele local. A gente entende isso como um pouco excessivo, uma vez que a própria existência do arraial afrojulino está vinculada à Fazenda Roseira. Então a gente pretende discutir isso aqui. A gente está feliz que o projeto foi sancionado pelo menos em parte. O arraial afrojulino agora já integra o calendário de Campinas, mas a gente pretende discutir para ver se de fato é possível imaginar um arraial afrojulino sem a Fazenda Roseira. A celebração está na sua 11ª edição e movimenta um público de 5 mil pessoas. Essa festa envolve diversos setores da sociedade, como mestres e mestras griots, aprendizes, artistas, educadores, religiosos de matrizes africanas, comunicadores, feirantes, costureiras, seguranças, equipe técnica, cozinheiros e produtores culturais. Legenda Adriana Zanotto